Governos de oito estados e do Distrito Federal já começaram a pagar o complemento de renda para quem recebe o Bolsa Família. A iniciativa acompanha as estratégias nacionais do Plano Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de retirar da extrema pobreza 16 milhões de brasileiros. Priscila tem 27 anos e está esperando o quinto filho. Todos os dias a rotina dela se divide entre cuidar das crianças e das tarefas domésticas. Há cinco anos recebe o Bolsa Família. É a única renda da casa. Dinheiro que usa para comprar comida e material escolar para os filhos. Este mês ela teve uma surpresa na hora de sacar o benefício. Ao invés dos R$ 130, passou a receber R$ 189, um extra que já tem destino certo. Tem gás, tem comida, tem roupa, tudo. E agora a bebê que já está aparecendo aí. Então para mim vai ser uma ajuda muito boa. O Distrito Federal começou no início deste mês a pagar o complemento do programa Bolsa Família. O valor total do complemento pode chegar a R$ 300, dependendo do caso. A iniciativa acompanha as estratégias nacionais do Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de retirar da extrema pobreza 16 milhões de brasileiros. A meta no DF é atender famílias com renda mensal inferior a R$ 100 por pessoa. Pelos cálculos do governo local, são 44 mil famílias. Número que pode subir, já que a estratégia por aqui é identificar e ir até quem está precisando. A maioria das famílias que realmente necessitam, elas estão na zona rural. Nós vamos atrás das famílias e já começamos a visitar esses núcleos rurais. Outra questão é que não é o CRAS que está fazendo isso sozinho, nem a SEDESH. Nós contamos com a ajuda da própria população, das lideranças comunitárias. Além do DF, outros oito estados também já estão complementando a renda de parte da população que vive na extrema pobreza. São eles Amapá, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. No total, 3 milhões e meio de brasileiros estão recebendo a complementação do benefício. Então, vamos lá.